Avela cruz foi quem morreu Um homem que jamais ele compreendeu Mas a história não ficou Nesta cena de horror E sofrer alegremente o cantor Avela cruz foi a dor descer Mas todos sempre estão Por não se entender Poder ir ao Pai de Ele A Seu Filho para sofrer A resposta enquanto lá Avela cruz Pois Deus do mundo amou Seu Filho entregou Que Deus do mundo amou Que Deus do mundo amou Não há no mundo Avela cruz Avela cruz Avela cruz foi quem morreu Avela cruz foi quem morreu